Qual é o São Gonçalo? Neste programa, falaremos sobre as nossas propostas para a educação. São Gonçalo tem um baixo número de escolas e creches. A rede pública municipal não atende a necessidade da população. A atual gestão não aplica os 25% conforme manda a lei. E os professores ganham menos de 700 reais. Vamos investir em educação, um dos pilares da sociedade. É preciso aumentar o número de creches e escolas. Criar ensino profissionalizante, valorizar a educação inclusiva e investir principalmente nos profissionais. Vejam algumas de nossas propostas. Reajustar os salários dos profissionais. Em São Gonçalo, temos um dos pisos mais baixos do Estado. É lamentável que aqueles que cuidam da educação de nossos filhos não sejam valorizados. Forma as creches e escolas. Construiremos novas creches e escolas. Na minha gestão, educação é prioridade. Eleição para diretores. Defendemos democracia nas escolas. É fundamental a participação da comunidade nos processos de decisão. Parceria com as universidades do município. É preciso incentivar parcerias para sustentar projetos e pesquisas, visando o desenvolvimento de São Gonçalo. Eu quero dizer que vocês, em São Gonçalo, cidade que eu tenho um carinho muito grande, porque eu nasci em São Gonçalo, vocês têm uma alternativa concreta para mudar essa cidade. É o professor José Marco, número 50, pessoal. Bote 50, não dá pra esperar.